Me ama como se eu fosse paz Seu desafio é caminhar comigo como se eu fosse fácil Meu labirinto não tem lógica Um dia você tá perdido e sabe que não tem mais volta Me tem, me tem, sabe que tem Me liga e fala que me ama Depois cê some uma semana Seu cheiro na minha cama tá sempre na minha mente Jeito que cê me engana, sensação diferente Cê me conhece Depois daquela voltada eu nunca vou te esquecer Pra onde cê for eu vou Não se afaste de mim Amor não tem porquê Briga se quer ruim Pensar na gente que eu tô pensando em você Música 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 Tchau, tchau.